5 ervas curativas para aliviar a síndrome do intestino irritável. Além de incluir estas ervas em nossa rotina, para aliviar a síndrome do intestino irritável, devemos seguir uma dieta equilibrada e evitar todos os alimentos que podem nos prejudicar. Nesta oportunidade queremos compartilhar as 5 melhores ervas curativas para aliviar a síndrome do intestino irritável, pois sabemos que produz muito desconforto. Não deixe de usar LAS. A síndrome do intestino irritável, sim, também conhecida como cólon irritável, é um transtorno crônico, que conduz a fortes episódios de dor abdominal e mudanças notórias no ritmo intestinal. Sua aparição é comum na população adolescente, ainda que também pode se manifestar em algumas pessoas que estão iniciando sua idade adulta. Diferente de outros transtornos do sistema intestinal, não demonstra alterações na morfologia ou metabolismo, nem agentes infecciosos que o justifiquem. Ainda que não haja uma causa exata estabelecida, seu desenvolvimento está vinculado aos maus hábitos alimentares, estresse e estilo de vida sedentário. Em geral, os pacientes afetados experimentam contínuas dispepsias, sensação de estômago cheio e acumulação excessiva de gases. No entanto, esta sintomatologia pode se manter sob controle, principalmente quando os hábitos diários são melhorados, incluindo a alimentação. Além disso, podemos incluir algumas ervas curativas que, por suas propriedades, enfrentam esta doença, para promover a saúde intestinal. Ervas curativas para aliviar a síndrome do intestino irritável 1. Tomilho O tomilho é uma erva medicinal utilizada desde a antiguidade como complemento natural, para aliviar os problemas do cólon. Tem propriedades anti-inflamatórias e anti-espasmódicas, que ajudam a controlar a dor e o inchaço causados pelo intestino irritável. Suas propriedades depurativas estimulam a eliminação das toxinas retidas no sistema digestivo, é, de quebra, oferece uma ação protetora contra as infecções bacterianas. Ingredientes 1 colher de chá de tomilho, 5 gramas, 1 xícara de água, 250 mililitros. Preparo primeiramente. Coloque a xícara de água para ferver, é, quando entrar em ebulição, adicione a colher de chá de tomilho. Cubra, deixe repousar em fogo baixo durante 2 minutos e retire-a. Quando estiver em uma temperatura apta, filtre-a com um coador e tome. Repita o consumo duas vezes por dia, todos os dias. 2. Valeriana Ainda que a valeriana tenha se tornado famosa por seus efeitos sedativos e anti-estresse, trata-se de uma planta medicinal com muitos benefícios para o alívio deste transtorno digestivo. Tem propriedades antiespasmódicas, digestivas e anti-inflamatórias que controlam a dor, as dificuldades para processar os alimentos e os desequilíbrios no intestino. Ingredientes 1 colher de chá de raiz de valeriana, 5 gramas, 1 xícara de água, 250 mililitros. Preparo à noite, adicione a raiz de valeriana em 1 xícara de água fervendo, e cubra. No dia seguinte, passe o líquido por um coador, e então consuma. 3. Tanchagem A infusão de tanchagem certamente, é um bom remédio alternativo para os pacientes com intestino irritável, pois combate a prisão de ventre e alivia a dor. Seus anti-inflamatórios melhoram a atividade no intestino, é, além disso, controlam a produção excessiva de gases. Ingredientes 1 xícara de água, 250 mililitros. 2 colheres de sopa de folhas de tanchagem, 20 gramas. Preparo primeiramente, esquente a xícara de água e adicione as folhas de tanchagem. Deixe repousar durante 10 minutos, então coe e consuma. Tome 2 xícaras por dia, no mínimo, durante uma semana. 4. Menta As folhas de menta, são uma das ervas curativas mais utilizadas para as condições que afetam a saúde gastrointestinal. Esta planta tem propriedades antiespasmódicas, carminativas e também sedativas que, depois de assimilhadas no corpo, controlam a dor e o excesso de gases. Ingredientes 1 colher de sopa de menta seca, 10 gramas. 1 xícara de água, 250 mililitros. Preparo primeiramente, adicione em uma panela, 1 xícara de água junto com a menta esquete, até que entre em ebulição. Deixe que cozinhe durante 5 minutos. Depois disso, deixe repousar e consuma. Repita a dose 2 ou 3 vezes durante o dia. 5. Anis O anis é uma das ervas curativas mais usadas para aliviar esta doença, pois proporciona sensação de alívio diante da inflamação e da dor. Seus compostos ativos controlam o inchaço do intestino e, além disso, estimulam seu movimento, para conseguir uma correta eliminação dos rejeitos. Ingredientes Preparo primeiramente, adicione a colher de sopa de sementes de anis em uma xícara de água e coloque, para ferver durante 5 minutos. Espere que a bebida repouse um pouco, e então consuma diante do primeiro incômodo. Tome 2 ou 3 xícaras por dia. Ao usar qualquer uma dessas ervas curativas você poderá favorecer o funcionamento do cólon, para manter esta doença incômoda sob controle. Seu consumo deve ser apoiado por uma alimentação saudável, já que os resultados dependem disso. Seu consumo deve ser apoiado por uma alimentação saudável, já que os resultados dependem do que o quanto 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma